E aí pessoal, beleza? Aqui sou eu, o Fúria da Noite, com mais um vídeo da Aqueles. Rapaziada, hoje primeiramente eu vou perguntar pra vocês. Vocês sabem como a Valka sabia do segredo do Banguela em como treinar seu dragão 2? Aposto que você não sabe. Bom, nesse vídeo eu irei te contar, então senta aí e pega uma pipoca que o vídeo de hoje tá imperdível. Pra quem não está lembrado, em como treinar seu dragão 2, o Soluço reencontra sua mãe, a Valka, juntamente com o Lar dos Dragões, onde vimos também pela primeira vez o Alfa. Nessa cena, a Valka começa a conversar com o Soluço, e é onde ela faz alguns movimentos e do nada o Banguela solta alguns tipos de espinhos em suas costas, que aliás, vemos depois que isso ajuda na hora dele voar e principalmente sob controle total, auxilia ele a atingir seu ápice de poder, como vimos em Como Treinar Seu Dragão 3. Mas enfim, e a Valka? Pra ela ter ajudado o Banguela a revelar esse segredo, ela teria que ter vivido ou ter tido contato com outros Fúrias da Noite, certo? Então é onde descobrimos que a Valka já teve sim contatos com outros Fúrias da Noite e pode até ter domesticado alguns deles, assim como fez com o Pula Nuvens e outros dragões. Ou seja, a chave do segredo dos outros Fúrias da Noite é a Valka, pois ela é a única, além do Soluço, que vemos treinar dragões. Como não irá ter mais nenhum filme na franquia Como Treinar Seu Dragão, deixamos isso no ar, pois não existe nenhuma certeza, apenas teorias. E se você não tá acreditando nisso tudo, eu te digo, o Soluço conviveu com o Banguela todo esse tempo e não descobriu e muito menos nem sabia que o Banguela tinha um modo que o deixava mais forte. E a Valka em alguns momentos com o Fúria da Noite já despertou seu modo supremo. Brincadeiras à parte, galera. O que vocês acharam dessa teoria? Compartilhem nos comentários, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram e querem ver mais vídeos como esse, se inscreve e deixe seu like. Lembrando que esse vídeo só foi feito através de um comentário que um inscrito meu fez, que eu achei muito interessante e decidi trazer aqui pra vocês. Vou tá deixando também o print do canal dele aí nos comentários pra você estar dando uma lida lá, beleza? Tchau e até a próxima.